Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui na Vitriol, que é fabricante jeans, fica aqui na rua Mendes Júnior e a Priscila vai ajudar a gente aqui e passar pra vocês como funciona pra você comprar, mostrar um pouquinho da coleção e toda novidade já vou falar pra você não deixar de se inscrever no nosso canal e também de ativar o sininho pra você poder ficar por dentro aqui das nossas dicas Bom Priscila, tudo bem? A Priscila aliás tá gente, a Priscila está usando aqui a saia que é coleção aqui da loja, ela falou que a novidade acabou de chegar, ela foi até provar aliás com a bota ficou ótimo né Pri? Ficou maravilhosa! Me fala, essa daqui é quanto no atacado? 44,90, do 36 até o 48 Do 36 ao 48, tá uma grade boa né? Aqui normalmente a grade de tamanho é essa? Do 36 ao 48, feminino Do 36 ao feminino né? Então gente, olha, vou mostrar pra vocês aqui alguns modelos, esse daqui ó, calça jogger É cru né, isso aqui que a gente fala? Um bege, tá bonito, essa aqui é assim, vou falar pra vocês, tem bastante modelo, vou mostrar pra vocês alguns modelos Mas assim, qual é a média de preço aqui ó, Priscila? Média de 49,90 49,90 a? Atacado Atacado, ó Mas esse é o melhor preço, 49,90, tem variação? Outros preços também Então assim, qual é o menor preço? 46,90 46,90 Até 49,90 Até 49,90, olha gente Esse daqui é só o feminino, tá gente? Tem calça esquina com elastano Essa daqui que tá no Delavê, deixa eu mostrar pra vocês aqui a traseira, pra você ver que é aquele bolso pequenininho Que deixa o bumbum empinado Deixa eu pegar aqui uma mais escura, pra mostrar pra vocês também, ó Aqui na vitriol gente, tem tanto masculino quanto feminino, tá? Pra comprar aqui na loja, como que funciona? Qual é o mínimo? É na grade? De como que eles trabalham? Compreendo 6 peças variadas aqui na loja, pra despachar acima de 12 peças Então aqui as 6 peças eu posso comprar variado, né? Com qualquer modelo Tendo... Aqui tem tanto masculino quanto feminino, tá gente? E se eu quiser receber a distância, só comprar 12 peças variadas, tá tudo ok Bom, então assim, tá facinho aqui pra vocês comprarem Se você quiser comprar, tá passando agora aí o telefone da vitriol, o whatsapp, tá? Vocês já podem fazer o seu pedido E se vocês preferirem, você pode vir visitar aqui presencialmente a loja pra conhecer eles Eles estão aqui na Midi Junior Ó, essa aqui é a que ela tá usando, essa aqui é a outra lavagem Que tamanho você tá usando? 40 40, olha gente Pra vocês verem bem aqui, ó É a mesma peça Aqui também já tem shortinhos, olha Vou mostrar aqui pra vocês alguns dos shortinhos que você vai encontrar aqui na vitriol Média de preço aqui de shortinhos é quanto? 34,90 34,90? Do 36 ao 48 também Do 36 ao 48 Tem também assim, ó, a bermudinha Essa daqui que é aquela mais longa, né? Estilo ciclista Essa sai quanto? 39,90 39,90 também tá bem bacana Deixa eu mostrar aqui essa preta que tá bem legal, olha Bonita, né? E agora eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês do masculino Que a gente vai ver aqui, ó O masculino a gente tem que tamanho? Do 38 até o 48 Olha, gente, deixa eu mostrar E a fase de preço, assim, que a gente vai ter no jeans? Estamos com uma promoção no masculino Por causa do dia dos pais também, 49,90 49,90 Ah, a verdade é dos pais, gente Olha, elas também tem essas aqui que são as de sarja Essa aqui sai quanto? 49,90 Inclusive nós temos um combo de 40 peças Se o cliente levar peças sortidas, tanto feminino como masculino A vista sai por 43 reais No combo 40 peças variadas Aí você vai ter aqui um preço diferenciado Muito bom pra você aí que tem mais de uma loja Que assim você consegue uma variedade legal de produtos com jeans bacana E um preço bem bacana pra você praticar aí pra revenda Você vai ter um bom ticket médio As bermudas aqui masculinas, que faixa de preço? 39,90 39,90 Mas uma opção também que nós implantamos E teve essa semana para novos clientes Três vezes sem juros a partir de 20 peças A partir de 20 vezes, três vezes sem juros Aí sim, aí ó Muitas coisas legais pra você que vem visitar aqui a Vitriol Não deixe de conhecer o produto deles Siga também eles Esse aqui é promoção? Siga eles nas redes sociais aí pra você ficar por dentro das novidades Eles sempre postam lá Deixa eu mostrar aqui os shortinhos 24,90 Essa é a 24,90 as promoções? Da mini saia pra trás Da mini saia pra trás Aqui tudo 24,90 Olha gente, ó Isso aqui é tudo promoção 24,90 Peças aqui ó De oportunidade, tá? Pessoal, se você gostou de conhecer aqui a Vitriol Não deixe de visitar a loja presencialmente Ou de fazer o seu pedido pelo WhatsApp, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Compartilhem aí nosso conteúdo Um beijo pra vocês Fiquem com Deus e até a próxima Obrigada, viu meninas? Obrigada, tchau, tchau Tchau, tchau Bem, eu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau